Você já ouviu falar no ranking do DX ou Mark ou DX ou Mark? É um site que ganhou muita popularidade nos últimos anos por fazer testes em câmeras digitais e em câmeras de smartphones. Eles criaram um ranking que foi usado até por muitas empresas como estratégia de marketing. Mas afinal, quem está por trás desse site? Ele é legítimo? Ele é importante na hora de escolher um smartphone pensando na câmera? Olá pessoas, aqui é o Barba, editor audiovisual do Tecnoblog e a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes eu quero te convidar a conhecer o Tecnocast, o podcast de tecnologia do Tecnoblog. No episódio 142, o Riggle e o Mobilon trouxeram dois convidados muito especiais para falar da parceria da Apple com o Google no combate ao coronavírus. Então assina o Tecnocast no Spotify ou no seu player de podcast favorito e não perde nenhum episódio. Nesse período de quarentena, o Tecnocast é semanal. Links na descrição. O DX ou Mark é uma empresa francesa de engenharia que oferece serviços de teste, software e consultoria para fabricantes de smartphones e câmeras digitais. Desde 2008, eles publicam os testes de câmera, mas a partir de 2012, eles começaram a testar smartphones. As primeiras análises publicadas foram do iPhone 4 e 5, do Galaxy S2 e S3, do Nokia 808 e do ATC 8X. E como são realizados esses testes? Em laboratório, no DX ou Lab, são criados pequenos cenários com iluminação totalmente controlada e cada smartphone passa pelo mesmo protocolo. É importante frisar essas duas características. A primeira é que o ambiente é controlado. Luz, temperatura, tudo vai ser sempre igual e deverá ser sempre igual para que cada smartphone que chegue lá passa pelas mesmas condições, o mesmo ambiente. Exposição de luz, temperatura, tudo igualzinho. E segundo, todos os métodos, os protocolos de tirar uma foto, depois repetir, depois uma selfie, depois um modo retrato, depois um não sei o que. Tudo é sempre igual para cada smartphone. Há também os testes externos, onde os funcionários do laboratório tentam reproduzir o máximo que podem de situações do dia a dia, como uma foto contra luz para medir o alcance dinâmico, uma foto de paisagem para medir aberrações cromáticas, retratos para analisar o tom de pele, o que envolve muito balanço de branco e cor, fotos com zoom, fotos com flash, enfim, são até 50 cenários entre internos e externos que no final são analisados por vários profissionais. Inicialmente, o site testava apenas as duas funções primordiais de um smartphone, que são as fotos no modo automático e os vídeos no modo automático. E assim se analisava aspectos como exposição, cor, autofoco, textura, artefatos, ruído e até estabilização, no caso dos vídeos. Com a evolução dos smartphones, foram sendo acrescentadas coisas como o zoom, a lente zoom, que hoje quase todo smartphone tem, e uma lente ultrawide. Assim também como o modo retrato. Cada item desse ganha uma nota e, por um algoritmo próprio, que a gente não conhece porque nunca foi revelado, é dada uma nota final. Essa nota não é a média dos pontos. É uma fórmula que a empresa decidiu nunca revelar. Hoje, o site possui três tipos de análises. Temos o ranking da câmera traseira, que dá notas para foto e vídeo. Temos o ranking da câmera frontal, que também dá notas para foto e vídeo. E temos o ranking de áudio, que dá notas para gravação e reprodução de sons. A pontuação final não é dada da mesma forma que um review tradicional, uma análise tradicional, como você vê aqui no Tecnoblog. Não é oito de dez, ou noventa de cem, ou quatro estrelas de cinco, não é nada disso. São pontos. Se antes a gente tinha smartphones com notas noventa, noventa e cinco, noventa e oito, hoje é muito fácil qualquer topo de linha passar da nota cem. O Huawei P40 Pro, por exemplo, tem cento e vinte e oito pontos. Isso significa que ele é cento e vinte e oito por cento perfeito? Não. Só significa que ele marcou cento e vinte e oito pontos. A pontuação não tem um limite, não tem um teto. É até onde os smartphones forem evoluindo. E, obviamente, a cada ano fica melhor e a cada ano essa pontuação tende a aumentar. Cada vez que uma empresa diz, logo no lançamento, olha só em que posição estamos no ranking mais famoso do mundo em análise de câmeras. Isso aumenta a credibilidade e a popularidade do site, mas também mostra como o The ExoMark trabalha diretamente com as fabricantes no processo de desenvolvimento das câmeras. O Google já fez isso no lançamento do Pixel 2, a Huawei vem fazendo isso bastante e até mesmo a Xiaomi. Então, agora que você já entendeu o que é o ranking, o que é o site, quem faz e tudo mais, eu quero discutir um pouco sobre a relevância ou não na hora de você escolher um smartphone baseando-se apenas na nota final de cada análise ou de cada review daquele ranking principal de smartphones. E, para isso, eu vou dar o seguinte exemplo. Imagina um celular com duas câmeras, uma principal e uma ultrawide. Agora, imagina esse mesmo celular, mas agora com três câmeras, principal, ultrawide e zoom. Agora pensa, qual dos dois smartphones vai tirar a maior nota no ranking do The ExoMark? Se você disse que é o celular de três câmeras, tudo bem, é óbvio, né? Porque sim, é exatamente assim que funciona esse ranking. A lente zoom, ela pontua porque nos itens que são dados as notas, tem lá a lente zoom. Então, é uma pontuação a mais que reflete na nota final. Mas se você considerar apenas a principal e a ultrawide, que é o que muita gente procura, então já não vale muito esse ranking. Tá entendendo? O iPhone 11 tem duas câmeras e tirou 109 pontos. Já o iPhone 11 Pro Max com três câmeras tirou 117 pontos. São oito pontos de diferença para dois celulares que a gente sabe que a diferença mesmo é basicamente a câmera zoom. Se a gente olhar pelo ranking, é ainda pior. O iPhone 11 Pro Max, ele ainda entra ali no finalzinho do top 10. E o iPhone 11 não consegue nem entrar no top 20. A metodologia de pontos do site faz com que um smartphone tenha uma nota final que pode não ser importante para o que você precisa. Além disso, os testes só consideram apenas um único modo, o automático. Não é considerado modo manual, tanto para foto como para vídeo. Também o modo panorama, modo câmera lenta, modo noturno que hoje em dia é extremamente popular. São esses pequenos detalhes que às vezes é aí que está o motivo de você escolher ou não um smartphone. É importante lembrar também que foto e vídeo têm notas distintas. O Galaxy S20 Ultra está em sétimo lugar no ranking com 122 pontos. Já o iPhone 11 Pro Max está em décimo lugar com 117 pontos. Mas se você entrar em cada uma das análises, vai ver que eles possuem a mesma nota no quesito vídeo. Mas então, é possível usar o ranking do The ExoMark para escolher um smartphone? É claro que sim, tá? É claro que sim. É por isso que cada análise tem o post com um texto dedicado, bem explicado e com uma galeria de imagens que é importantíssima. E é com essas imagens que a gente pode trabalhar para escolher um smartphone. Com elas você pode entender melhor o seu gosto pessoal em fotografia. Porque assim, hoje em dia, os melhores e maiores flagships de todas as empresas, de todas as fabricantes, eles tiram fotos muito boas. Estão tão boas, mas tão boas, que no final vai acabar caindo para o seu gosto pessoal. Então uma pessoa pode preferir uma foto mais saturada e a outra não. Uma foto mais clara e a outra não. Então acaba meio que caindo no gosto pessoal. Eu uso muito isso para analisar detalhes como o alcance dinâmico e a qualidade das fotos contra a luz, tanto da traseira como da frontal. A temperatura das fotos em ambientes externos. A nitidez das fotos no automático e no modo retrato, tanto da câmera traseira como da frontal. O recorte do modo retrato. A quantidade de ruído em fotos noturnas. A qualidade da câmera zoom. O tom de pele em retratos de pessoas. A saturação das fotos, se é exagerada ou suave. A tonalidade das cores. Principalmente o verde das árvores. Use o Deggson Marks sempre a seu favor. Mas lembrando que você precisa ter um senso crítico. Você vai ver o ranking, mas você pode questionar aquele ranking usando, obviamente, da galeria de fotos. E comparando os resultados que eles tiveram. E decidindo por si só, muitas vezes, qual a melhor câmera ou a que te agrada mais. E você também pode usar as análises do Tecnoblog para te ajudar a tirar dúvidas. A gente sempre traz os principais lançamentos e tem até cobertura internacional. Dá uma sacada na lista de vídeos que tem aqui no canal. Que com certeza você vai encontrar algum material que estava procurando e nem sabia que já tinha publicado aqui. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que ele tenha sido útil para você que está aí pensando em escolher um smartphone que está precisando. E está pensando principalmente em escolher pela câmera. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.